Nossa, eu gosto bastante desses kitzinhos da Shopee aqui ó, de banqueta né, é um conjunto de mesinha assim, mas o designer é muito bonito e o preço é muito legal, pra quem tiver conferindo o canal aí o link tá na descrição, eu gosto porque ele tem essa pegada mais minimalista né, então fica super bonito e você tem sempre o conjuntinho aqui né, ele chama de conjunto de mesinha e canto pra apoio de sofá né, então é muito bonito, eu gosto bastante. Então acho que é uma dica bem legal aí, pra quem quer economizar, mas pegar uma peça mais bonita né, então o link tá aí na descrição, quem quiser é só acessar pra poder conferir.